Boa tarde. Esta será a sessão de encerramento. Por razões pessoais, o Sr. Ministro dos Estados Unidos não pode estar, informou-nos, não poder estar nesta sessão. E de tal maneira as razões pessoais são imperativas que nem sequer foi possível substituí-lo à última da hora, como seria naturalmente desejável no plano formal. Sendo assim, nós passamos já à sessão final. O Dr. Luís Amado, Presidente do Clube de Lisboa, fará uma intervenção, seguida da intervenção do Dr. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Boa tarde a todos. Queria começar por saudar o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, o Dr. Fernando Medina, agradecer a sua presença e agradecer o apoio que desde sempre deu a esta iniciativa. Naturalmente, queria também deixar uma palavra muito especial ao meu colega embaixador Francisco Seixas da Costa, neste clube, que teve a responsabilidade de organizar estas conferências, juntamente com o Fernando Jorge Cardoso e com os diferentes colegas da direção, alguns deles aqui estão presentes. Foi a eles, sobretudo, que se deveu o trabalho que durante estes dois dias pôde suscitar a vossa curiosidade, a vossa atenção e seguramente também o vosso interesse académico e pessoal. Quando há seis anos nós aqui estivemos pela primeira vez convosco, com esta iniciativa que teve desde a primeira hora o apoio não apenas da Câmara Municipal de Lisboa, mas também do governo ou dos governos que desde então tivemos no nosso país, nós tínhamos essencialmente dois objetivos. Um era de facto projetar mais a cidade de Lisboa como um berço do universalismo português na rede de instituições e de organizações de pensamento sobre problemas que afetam todo o mundo hoje, num momento particularmente dramático da história da humanidade, quando percebemos a dimensão dos desafios que temos pela frente e tínhamos o objetivo, para além de inserir Lisboa nessa rede, de ajudar as pessoas a debater os problemas que nos afetam a todos e que atingem as famílias, as empresas, as organizações, os estados, os governos. A dimensão dos problemas que hoje se manifesta nas nossas vidas é muito impressionante e bem mais impressionante aliás do que aquele cenário que há seis anos atrás aqui traçámos, já então um pouco negro relativamente às dinâmicas disruptivas que nos afetavam em todos os setores da vida. É por isso que hoje, fazendo o balanço destas conferências, nós começámos pela questão do poder no mundo e acabámos pela questão do poder na Europa e da Europa no mundo. A Europa não é um poder irrelevante no mundo, mas nesta crise e em particular nos últimos três, quatro anos revelou uma situação de irrelevância estratégica. Não é irrelevante do ponto de vista económico, não é irrelevante do ponto de vista cultural, seguramente. Não é irrelevante do ponto de vista dos instrumentos de soft power que usa como nenhuma outra formação multilateral no mundo, mas é patente a irrelevância estratégica da Europa no momento em que estamos confrontados com uma situação de regresso da política das grandes potências. É esse o título da conferência que animará este espaço, creio eu, na próxima semana, organizada justamente por esta instituição, a Fundação Carlos Lubengen. E é um título muito oportuno, porque é de facto esta circunstância de estarmos confrontados com o regresso da política das grandes potências, que cria uma dinâmica totalmente diferente no cenário tranquilo com que a Europa exibia, mas estaticamente pelo mundo, o seu soft power. A sua capacidade de criar desenvolvimento, prosperidade, bem-estar, em paz e em diálogo entre Estados. Esse tempo não acabou, porque se acabasse então a história teria um fim verdadeiramente trágico, mas estamos num período de transição e estamos num período em que a Europa tem que ganhar tempo. Tem que ganhar tempo relativamente à organização do poder no topo da pirâmide do sistema mundial. O regresso da política das grandes potências foi precipitado também pela retração estratégica americana, que não começou com o Trump, é uma ilusão, começou muito antes. Começou até com o Bush antes dos ataques de 11 de setembro, mas verdadeiramente o último presidente internacionalista, liberal, intervencionista mesmo, foi Clinton. Desde então, a presidência americana tem vindo sucessivamente a recuar para uma trincheira isolacionista, que é, digamos, também um vetor da política externa americana, historicamente assumido, mas a retração estratégica americana, em particular com o Obama, projetou, sem dúvida, a afirmação geopolítica de regresso da Rússia à cena mundial e contribuiu também para a relativa mudança do conceito estratégico da China nos últimos anos e é nesse jogo de poder mundial que o lugar da Europa se vai decidir seguramente. Estrategicamente tornou-se irrelevante porque perdeu o controle sobre o seu destino, perdeu o controle sobre a capacidade de influenciar os destinos das suas fronteiras e os limites das suas fronteiras, perdeu-se no labirinto da relação com a Rússia num conflito que tem total incapacidade de gerir, sem o apoio americano e foi incapaz de perceber que por detrás do idealismo da primavera árabe havia, de facto, um abismo no qual se ia precipitar muito do poder e da influência que a Europa poderia gerir na relação de vizinhança com o mundo árabe, com o Médio Oriente e em todo o espaço mediterrâneo. E, portanto, não podemos ignorar o momento difícil que a Europa conhece do ponto de vista estratégico e precisamos de ganhar tempo e de preservar o nosso ideal europeu numa base muito mais realista do que aquela que animou a política europeia da última década, onde erros sucessivos cometidos na gestão das nossas relações com o mundo precipitaram, agudizaram a crise em que estamos neste momento mergulhados. Claro que o fenómeno do Brexit, que aqui foi também bastante escrutinado, terá consequências, terá consequências também nessa perspectiva de reorganização do poder em torno do Estado soberano e onde a questão da soberania vai ganhar uma dimensão muitíssimo mais acutilante na organização da política europeia no futuro e o grande debate europeu vai passar por isso e por isso a Europa hoje é intergovernamental e tínhamos a noção de que assim vai ser durante muito tempo. E se esta década for favorável, apesar de tudo, à reorganização europeia continental sem perder o lastro de relação transatlântico que o Reino Unido lhe imprime, é possível daqui a uma década eventualmente darmos um novo impulso que reforce a utopia europeia naquilo que tem de mais extraordinário avanço da razão política europeia. É esse o desafio que temos para frente, é essa a responsabilidade das nossas gerações e a responsabilidade sobretudo daqueles que têm funções públicas ao nível do Estado, ao nível das instituições políticas e diplomáticas e creio que é também para esse universo que este debate à volta destes temas se tem organizado ao longo dos últimos seis anos e é com essa orientação que gostaríamos de manter o rumo das Conferências de Lisboa para o futuro. Não posso deixar de dar uma palavra também de agradecimento aos intérpretes, já aqui foram louvados pelo seu trabalho, mas também a todo o staff de apoio que permitiu que estas conferências decorressem da forma tranquila e segura que conheceram. E agradecer uma vez mais, dando-lhe de imediato a palavra, a presença do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, na certeza de que continuamos a contar com o seu apoio. Lisboa vive um momento de grande euforia do ponto de vista da projeção da sua imagem internacional. As conferências têm trazido alguns participantes que vêm pela primeira vez a Lisboa, também contribuem para esse trabalho de inserir Lisboa na rede do pensamento sobre o mundo que se projeta à volta dos think tanks e instituições em que muitos destes atores estão associados. E é por isso, com enorme satisfação pessoal, que lhe dou a palavra. Dr. Fernando Medina, faz favor. Muito obrigado. O caro Presidente do Clube de Lisboa, caro Luís Amado, caro Francisco Seixas da Costa, Presidente da Comissão Organizadora da Conferência, minhas senhoras e meus senhores, eu quero saudar todos os participantes e toda a assistência que propiciou este debate, a importância desta iniciativa. Talvez permitam-me fazer um reparo, um primeiro reparo sobre o tema. Eu creio que o, porventura a expressão do desenvolvimento em tempos de incerteza, admito que não seja exatamente a mais precisa para descrever o tempo que vivemos. Tempos de incerteza poderia, porventura, todos nós, todos os nossos antepassados e todos os nossos descendentes, aplicar à sua época que vivem. São todas elas épocas de incerteza, de complexidades e de perplexidades. Eu creio que talvez o que marque mais o sentimento do nosso tempo, a partir do ponto de vista de um Lisboeta, de um europeu Lisboeta, olhando para a Europa e para o mundo, é um certo sentimento do tempo de retrocesso. O tempo de retrocesso no que foram os valores dominantes da afirmação identitária da Europa, de Portugal, nas últimas décadas. Os valores da democracia liberal no mundo, os valores da paz, os valores da tolerância, os valores do multiculturalismo, ou mais precisamente do interculturalismo, os valores do desenvolvimento sustentável, tudo isso, os valores que nos tornaram a nós, no espaço europeu, como aqui o Luís Amado acaba de referir, elementos centrais das últimas décadas, nós sentimos-nos abalados e sentimos-nos em retrocesso, e sentimos-nos hoje numa relativa dúvida sobre a sua própria evolução. O Luís Amado acabou aqui de referir, no fundo, a estratégia, a estratégia de constatar estes movimentos pesados que nos atingem em países europeus tão próximos como a Hungria, como a Polónia, com fenómenos como o Brexit, com fenómenos como a nova liderança americana na sua parte mais visível, embora em alguns aspectos, de facto, não tenha inovado em absoluto sobre tendências que vinham de trás. É evidente que, perante este quadro que nos aflige, e com algumas dimensões particularmente próximas com a incapacidade europeia, que nós vemos espelhada, pelo menos aqui, de forma muito visível, depois da grande crise financeira que nos assolou, são, obviamente, áreas e dimensões de retrocesso, que, de certa forma, nos atemorizam, nos inquietam, mas, acima de tudo, nos colocam num cenário de um pessimismo sobre aspectos centrais da nossa vida e do nosso desenvolvimento. Eu acho que a questão central, do ponto de vista de um agente político, não é o estado de alma, embora, naturalmente, todos o tenhamos. A questão central, do ponto de vista do agente político, é perceber, com o realismo e a fresa do diagnóstico, quais são os pontos estratégicos e quais são as amarrações sobre as quais nós poderemos alicerçar uma mudança e uma mudança de orientação. É evidente que nada faremos, do ponto de vista do país, nada faremos sem o que é uma participação ativa e uma mudança substantiva, do ponto de vista do papel da Europa. Creio que é cedo ainda para vermos como é que esta nova configuração se colocará. É evidente que todos gostaríamos, talvez, mais de uma energia mais ativa, do ponto de vista de sinais mais claros das potências centrais, relativamente ao seu desenvolvimento. Mas, eu gostava de terminar, de dar-vos uma nota. Uma nota, talvez, de ânimo, de entusiasmo, mas também de realismo, do ponto de vista dos agentes políticos. E leva-me à segunda nota sobre esta conferência. Esta conferência versou, naturalmente, sobre relações internacionais, onde o Estado é o ator central da análise e em torno do qual e das relações entre eles se coloca o fundamental das análises. Mas, eu gostava de chamar a atenção para as cidades. Para chamar a atenção para as cidades, porque as cidades têm hoje, e ganharam hoje, e estão a ganhar hoje, nesta nova ordem, um novo peso e uma nova visibilidade, que não o tinham. E ganham-no, creio eu, por uma razão, que é a razão do contraste. Se repararem bem, não há país do mundo. Não há grande capital do mundo, onde nós não possamos ver, afirmados e refletidos, nas linhas políticas dos seus dirigentes, os valores opostos àqueles que nós hoje tememos na ordem internacional. Se nós corrermos o que são as cidades, como Londres, como Paris, como Madrid, como Nova Iorque, como Los Angeles, como Chicago, como Lisboa, como qualquer outra grande cidade do mundo, o que nós vemos é todas elas afirmarem os valores do interculturalismo, da tolerância, da abertura, da inovação, no fundo, onde se aglutinam os pontos de resistência face aos retrocessos desta ordem. Tenho uma boa razão de ser, porque estas cidades são, no fundo, os pontos de aglutinação das forças da modernidade que as décadas anteriores nos moldaram. É também nestas cidades em que se molda o que é o fundamental da diversidade e da interculturalidade que hoje gerimos e faz parte do nosso Código de Identitário. Mas é verdade também que esta força das cidades é uma dinâmica que não tem retrocesso possível. Ela funda-se num processo de urbanização crescente que vem de décadas passadas e que continuará para décadas futuras. Hoje 50% da população mundial reside em cidades e as estimativas apontam para cerca de 70% da população mundial em 2050 viva em grandes cidades. Significa isto que os grandes desafios que nós hoje enfrentamos, que são hoje os tópicos da agenda de todo este debate, da tolerância, da inclusão, do desafio do combate às alterações climáticas, vão-se jogar ou vão-se perder dentro das cidades. E aquilo que a liderança das cidades hoje afirma é um esteio de esperança do que são sociedades abertas, tolerantes, cosmopolitas. E com uma particularidade, estas cidades estão hoje muito mais próximas umas das outras do que estão próximas dos setores conservadores, dos setores fechados, dos seus próprios espaços nacionais. Se olharmos, por exemplo, para o resultado do que é o referendo no Reino Unido relativamente ao Brexit, é clara a diferença do que é a votação que existe numa cidade como Londres, em que cerca de 70% da população vota por uma pertença à União Europeia, façam áreas relativamente próximas, mas com características sociológicas e demográficas bastante diferentes. Aquilo que aproxima as partes abertas das cidades cosmopolitas, das grandes cidades do mundo, é hoje muito mais do que aquilo que aproxima as cidades cosmopolitas das áreas mais fechadas dos próprios Estados-nação. E esta rede, esta realidade, esta identidade, tem vindo a acentuar-se precisamente até como elemento de resistência e elemento de contraponto às que têm sido as tendências de fechamento e do neoliberalismo ao espaço global. Refiro, a título de exemplo, a participação pela primeira vez que as cidades têm no Acordo das Alterações Climáticas, aquilo que as cidades estão a fazer na implementação desse Acordo de Alterações Climáticas, muitas delas à revelia ou contra a vontade dos próprios Estados-nação, aquilo que as cidades estão a fazer em matéria de acolhimento e de lidar com sinais positivos de acolhimento da gravíssima crise de refugiados no espaço europeu, mesmo em locais onde os países e os Estados e os governos nacionais optaram por discurso e por práticas de fechamento, e tudo isto dá-nos uma nova presença e um novo olhar sobre um elemento dentro de uma geopolítica que, na minha opinião, não pode ser dispensado. Há boas razões para que isto aconteça, há boas razões para que isto vá continuar a acontecer, e não tenho dúvida que este, porventura, será um excelente tema para podermos incluir nas próximas conferências de Lisboa. Quero terminar reafirmando, agradecendo uma vez mais a todo o Clube de Lisboa, à Comissão Organizadora, ao magnífico painel de oradores que aqui estiveram, a todos os participantes, e quero reafirmar-vos uma vez mais o compromisso da cidade de Lisboa, porque o Clube de Lisboa e as Conferências de Lisboa são também elas uma marca da nossa abertura, do nosso cosmopolitismo, da nossa vontade de cada vez mais participarmos como agentes dos grandes debates da atualidade, que no fundo são aqueles onde nós hoje nos inserimos. Muito obrigado. Obrigada.